Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o seu coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria para que nossa Mãe e a Mãe de Deus intercedam por nós junto a seu Filho Jesus e nos alcance dos céus, a graça de um coração aberto, a Palavra do nosso Senhor. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, a Palavra de Deus que hoje nós queremos partilhar com você está lá no livro do Ato dos Apóstolos, no seu capítulo 25, versículos de 14 a 21. Ouçamos as palavras do Senhor. Como ficassem alguns dias aí, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo, Está aqui um homem que Félix deixou como prisioneiro. Quando eu estive em Jerusalém, os sumos sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram acusações contra ele e pediram-me que o condenasse. Mas eu lhes respondi que os romanos não costumam entregar um homem antes que o acusado tenha sido confrontado com os acusadores e possa defender-se da acusação. Eles vieram para cá e no dia seguinte, sem demora, sentei-me no tribunal e mandei trazer o homem. Seus acusadores compareceram diante dele, mas não trouxeram nenhuma acusação de crimes de que eu pudesse suspeitar. Tinham somente certas questões sobre a sua própria religião e a respeito de um certo Jesus que já morreu, mas que Paulo afirma estar vivo. Eu não sabia o que fazer para averiguar o assunto. Perguntei então a Paulo se ele preferia ir a Jerusalém para ser julgado lá. Mas Paulo fez uma apelação para que a sua causa fosse reservada ao juízo do Augusto Imperador. Então ordenei que ficasse preso até que eu pudesse enviá-lo a César. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, este trecho do livro do Ato dos Apóstolos que nós ouvimos traz para nós uma das prisões de São Paulo. São Paulo é aquele apóstolo que foi escolhido por Cristo depois de todos os outros já terem sido escolhidos. São Paulo não conheceu o Senhor Jesus em carne e osso. Teve uma experiência sobrenatural com Jesus Cristo, com o nosso Senhor Jesus. E saiu para levar o Evangelho aos pagãos, aqueles que não eram judeus. E algumas vezes, se não me engano, por três vezes São Paulo foi preso. E esta passagem do livro do Ato dos Apóstolos é uma destas três vezes que São Paulo foi preso. E ele, por ser um cidadão romano, apela para que a sua causa seja julgada pelo Augusto Imperador, por César, pelo Imperador. A apelação que São Paulo faz é no sentido de que ele não seja julgado em Jerusalém, porque ele sabia que ali poderiam condená-lo de forma injusta, mas que a sua causa fosse julgada pelo Imperador, na cidade de Roma, na capital do Império. Movido também pelo Espírito Santo. Como nós bem sabemos, Roma é a cidade banhada pelo sangue dos dois grandes apóstolos do Senhor, das duas colunas do Senhor, de Paulo e Pedro. Ambos morreram naquele local, naquela cidade. Ambos foram para lá levados, movidos pelo Espírito Santo. E é este mover pelo Espírito Santo que nós queremos falar hoje. Porque nós estamos vivenciando estes últimos dias de preparação para a grande festa do Pentecostes. Dia 27 e 28 de maio são os dias que nós celebramos a grande festa do Pentecostes. E é movido pelo Espírito Santo, temente a Deus, que Paulo pede para que sua causa seja julgada pelo Imperador. Meu irmão, minha irmã, o temor a Deus, um dos sete dons do Espírito Santo de Deus, é o dom que nos faz não ter medo do Senhor, mas um respeito filial. O temor a Deus não é aquele medo de covardia, não é o medo, o desespero, não é aquele medo de quem é escravo, de quem é alguém que tem em Deus o seu patrão, não. Não é porque eu tenho medo de ser castigado por Deus que eu temo o Senhor, não é isto. O temor a Deus é o dom que me faz viver a minha vida com respeito ao Senhor, com respeito à sua palavra, ao seu ensinamento. Não é medo, mas é respeito. Temer a Deus é saber que Ele é nosso Pai e que tudo aquilo que Ele nos pede é para o nosso bem. Por isso este dom é tão importante para nós. Sem o temor ao Senhor, nós facilmente desrespeitamos a Deus, nós facilmente caímos no pecado, nós facilmente abandonamos o Senhor, ficamos perambulando com um pé no mundo e um pé em Deus. O temor ao Senhor nos faz caminhar firme em direção ao nosso bom Pai. O temor ao Senhor nos faz apelar sempre a Deus. Assim como Paulo apelou ao Imperador e foi conduzido à capital do Império, assim também nós, tementes ao Senhor, confiantes na sua justiça e na sua misericórdia, busquemos sempre a Ele. Hoje, meu irmão, minha irmã, nós queremos pedir a Deus que nos conceda este dom, o dom do temor, o dom do respeito ao Senhor, como bons filhos e filhas de Deus. Que o nosso bom Deus possa, pela intercessão da Virgem Maria, conceder-nos esta graça. E que por esta mesma intercessão, Ele derrame sobre você, sobre sua família, sobre sua casa, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É Jesus Legenda Adriana Zanotto